Moleque, o Claudinho comprou um moto com o maluco. O maluco passou duas quadras, botou as pecaninhas, arrumou ele e agora tá vendendo a mesma moto. Tem isso aí? Olha ele aí, ó. Coral, cara, de beleza, pô? Já peço perdão pelo atraso aí, meu. O card não passava de jeito nenhum, filho. Muito ruim essa vida de pobre, mas é correria. Vamos nessa. Como é que vocês estão? Rafa, tu foge, né, meu parceiro? Que que é? Ah, você acabou de fechar o comercial de cerveja. Sim, filhão, mas eles pagam com o engradado. Não é sempre dinheiro, não, meu irmão. E o comercial do Itaú lá que eu vi tu fazia no Itaúã? Não, o Itaúã não fala não, pô. O Itaúã é o Elano que faz. Elano o quê, pô? Você tá desacarado comigo? Isso aí que você faz tem nome. Que que é? Que é cosplay de pobre. Cospobro pro mais íntimo. Ah, vocês estão de palhaçada com a minha cara. Não é possível, mano. Vai tomar no cúcle igual a de vocês, porra. Eu tô aqui, caramba. Você perdeu seu lugar de falar de pobre. Por quê? Sabe o que que é isso, olha? Ele ficou riquinho, mas não quer perder o carisma. Ele sabe que dois não dá. É um, é outro, meu parceiro. Eu fiquei rico e tô cheio de Jimmy arrancando o braço. Fique rico, isso aqui é trem, filho. Isso aqui é uma hora e pouca até a central, filhão. Agarrado uns nos outros, porra. Fala pra ele ali, ó. Você é aquele me esfoliante da Avena. Só uma mulher falou pra gente que tá usando essa porra agora. Ah, é uma merda demais. Avena é meu pau, porra. Pô, tu vai ficar de dois papos mesmo pra gente? Não tô, Maracujá. Só os cria aqui, pô. Não tô não, Maracujá. Olha aqui meu cotovelo, filho. Isso aqui eu acho que é psoríase. Você vê? Tô pra ver no SUS, mas tá uma fila absurda. Não passa a mão, não. Isso aqui é talquinho. Quem tá passando talquinho no cotovelo pra fingir que tá ressecado o vacinal? A pele abre, porra. É da doença. Vocês tão inventando história, mano. Pelo amor de Deus. Acabaram de me envenecer no ônibus, porra. Ô, ônibus que tu comprou com o cachê da Oi que a tua mãe, Dona Maria hoje, planou pra geral. Falo mesmo. Tão inventando coisa aqui na mesa, hein. Só tem mentiroso, hein. A Oi me pagou com o pacote de dados, porra. Tão falando muita merda. Eles me deram feio com esse celular aí, sempre com o italiano. Vocês tão querendo muita coisa. Para de me perturbar, gente. Você comprou o 437 e criou uma linha só a sua. Não comprei. Porque antes não existia a linha Realengo-Botafogo. Tu já viu? Nunca vê. E ela é a terra constróiola que funciona. Pensa, coitado, Paz. O que que eu tenho a ver com isso? Quem 200 faz o mesmo trajeto da sua casa pro Porta do Espundo. Que coincidência. Caralho, vocês inventam um monte de história. A cabeça de vocês tá viajando, mano. Tô achando que mora em inveja da parte de vocês, porra. Ah, então come esse amendoim, então. É aqui, eu comi o amendoim. É aqui, eu comi o amendoim. Qual o amendoim? Que mesa? Ok, ok, ok. Pelo amor de Deus, vocês vão me quebrar assim? Por favor, aqui ó. Só aqui então. Você não acha melhor voltar a ser pobre, então? Eu quero. Não quero. Tô felizão comendo lagosta. Neymar botou isso na minha cabeça. Experimenta lagosta. E agora que eu não consigo largar o piramanca tinta? Porra. Me dizeram que gostam dessa vida. Sim, mas quando eu falo que eu gosto é pra poder mostrar pros outros. Mas é mentira, porra. Não quero ficar comendo fofura todo dia. Pão e covo. Tu gosta de pão e covo todo dia? Gosto. Então, mas eu enjoei. Porra, eu gosto de ficar 5 minutos com vocês e voltar pro meu condomínio na praia. Porra, eu sou o vizinho do Pedro do Paquetá, Vinícius Júnior, porra. Vem cá, então assume. Você virou essa pessoa, cara. Ok, eu vou assumir, rapaziada. Vai deixar você mais tranquilo pra sumir, porra. É isso. Eu sou rico que acabou aí. Tamo junto, porra. Ei, olha que vossa pro bar do bote. Vê, meu padrinho. Porra, e o pessoal dizendo que tu mudou. Mudou nada. Jamais. Cria, cria nessa aqui, porra. Vai querer alguma coisa? Vou querer aquele teu PF, porra. Pode ser um fígado acebolado, mete um feijãozinho, arroz, uma farofa, ovo rosa de entrada pra deixar bonita e dar aquela catuaba pra dar uma esquentada no gogó. Ah, sim que eu gosto, rapaziada. Vamos fazer. Tamo junto. Qual que é o nome dele mesmo? Bode, mais do bode. Ele é de pequeno já, bode. E eu nem gosto de catuaba, isso vai me dar alergia do caralho no pescoço. Pra que tu pedir essa porra? É mais forte que eu, porra. Tô te falando pra vocês, porra. Posso beber a catuaba? Pode beber. Vamos brindar essa merda logo? Ô, leg. Copo fedendo a barata. Neninha taça. Aí tô lá sentado comendo meu carpaccio no pobre bolo com fio, né? Fio? Coutinho? E a gente comendo camarão, que camarão é o frango do mar, né? E nisso, aí tomando whiskyzinho, né? Eu falei, rapaziada, é o seguinte. Ontem eu já passei o dia inteiro na sauna. Sauna é como se fosse um ônibus em Bangulo. Só que com cheirinho de eucalipto, né? Aí o Luciano me ligou. O que, Luciano? O quê? Minhas amizades. Aí eu falei, pô, irmão, vou pra aí pra te encontrar. Pô, sabe quem tá aqui? O Bec. Que Bec? Hã? Ele, pô, meu, o jato tá aí. Eu falei, a gente pegou um jato ontem. Ele falou, pô, o bom que pediu. Bom? Só o bom mesmo, porque ele é gente boa. Aí, vocês tão brincando? Caôro, boninho.